Fala Fala pessoal Tudo bem? Galera, o Rodrigo quem não sabe a gente trabalha no mesmo time aqui na Red Hat, a gente é parte de um time especialistas e ele é o cara de integração é o cara que mais manja integração aqui na Red Hat em Latam então é um cara super bacana pra falar de hoje pra gente subir Kafka Rodrigo, não vou tomar seu tempo o palco é seu, fica à vontade e eu vou ficar monitorando o chat aqui Beleza, vamos lá Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu ver se eu vejo o chat do pessoal aqui vou pedir pro pessoal dar um oi aí no chat, falar de onde que tá mais ou menos eu sou o Rodrigo de Brasília eu sou o Thiago de Fortaleza, não sei Então pessoal, eu sou o Rodrigo Ramalho eu tô aqui em Brasília na capital aí e como o Eduardo falou eu sou responsável pela parte de integração pela área de integração na América Latina da Red Hat então eu venho acompanhando aí alguns projetos bem interessantes e hoje através desse bate-papo aqui eu vou tentar aí compartilhar um pouco dessas experiências que a gente vai que eu tenho consolidado nesse projeto e mostrando um pouquinho desse ecossistema do Kafka aí um pouco mais complicado um pouco mais didático pra todo mundo beleza ah, não tô vendo o chat do pessoal vai pro chat ah, beleza agora eu tô vendo o weather tá aí pô, o weather aqui eu não venho, cara show acho que tá com um delayzinho aí acho que a gente não tá vendo tantas mensagens mas pessoal assim, esse meu talk vai ser esse meu nosso bate-papo aqui não vai ser tão hard tipo codando hard assim, né acho que vai ser um pouco tanto mais ops né quando a gente fala de Kafka assim a gente vai muito pro lado assim de eu queria focar mais no lado de operação obviamente vou mostrar vários conceitos que é muito importante pros devs estarem entendendo aí mas eu vou também mostrar muita coisa de ops tá mas é muito importante que devs estejam compreendendo bem esses conceitos pra você tomar as decisões corretas na parte arquitetural né que eu acho que é um dos grandes calcanhares de Aquiles com quem trabalha com Kafka que é exatamente tá assim trabalhando de forma cirúrgica ali na hora de montar a arquitetura do Kafka né quem trabalha com Kafka sabe que ele é muito sensível a arquitetura dele se você não não tiver com os conceitos bem fundamentais você acaba pecando aí em alguns pontos beleza deixa eu compartilhar minha tela aqui beleza vamos lá pessoal então assim é vamos começar com começar do começo né o que que é o Kafka então se você vir aqui buscar né a parte Kafka na internet geralmente você vem aqui pra essa página do da comunidade do Kafka mesmo né o Apache Kafka mas dando uma lida nesses conceitos aqui eu confesso que a primeira vez que eu entrei aqui e tentei entender por mim mesmo né o que que era o Kafka eu li vi um monte de coisa e não entendi nada assim né basicamente é sabe aquela resposta assim depende né tipo você pergunta alguma coisa a pessoa responde depende foi mais ou menos o que eu entendi aqui desses conceitos que eu vi na página né então deixa eu tentar explicar talvez de uma forma mais didática que a gente vai passando por esses conceitos mas talvez numa ordem um pouco mais natural então a gente faz essa baliza e depois a gente vai pra um problema como que a gente escala o Kafka tal que a gente vai naturalmente chegar no por que que faz sentido usar o Kubernetes ou não quando e etc beleza então então vamos lá né pra começar falando nisso pessoal eu vou falar do do PubSub né acho que todo mundo conhece esse pattern né um pattern onde você envia uma mensagem e outras outras aplicações façam fazem um subscribe de uma mensagem e estão recebendo essas mensagens o legal de estar usando o PubSub é que quem tá produzindo a mensagem não precisa conhecer quem tá consumindo essas mensagens né então você tem uma arquitetura aí distribuída e desacoplada né então é por exemplo vamos falar de um sistema de um e-commerce aqui né então um a gente tem um pedido de compra entrando aqui então a gente pode ter não sei alguém processando pagamento aqui a gente pode ter um outro sistema responsável pela entrega desses pacotes a gente pode ter um outro sistema que faz a parte de data analytics né pra ver por exemplo quais são os produtos que estão mais em alta aquele mês etc processando isso etc então a gente tem esse pattern é um pattern antigo né assim é uma coisa que a gente usa tem bastante tempo só que a gente não tinha meios de tornar isso tão distribuído e de maneira acho que tão fácil assim né então o Kafka ele teve algumas sacadas né durante sua implementação a primeira sacada que eu acho que teve do Kafka foi em dividir as mensagens em tópicos isso permitiu com que você você escrevesse essa mensagem aqui dentro desse canal e ela fosse dividida em áreas diferentes de armazenamento né então ele armazenava em um lugar no que a gente chama de partição e essa partição ela era replicada entre outros brokers outras máquinas né e opa abriu uma coisa aqui não esperar né então isso permitia com que você tivesse não só uma alta disponibilidade dessa mensagem mas que você conseguisse consumir isso de maneira paralela também né então isso já já começou a trazer uma uma distribuição maior né que eu conseguia ler de maneira paralela essas mensagens e isso foi evoluindo para algumas outras coisas que a gente vai comentar então por exemplo imagina nesse exemplo que a gente estava dando aqui né onde eu consigo por exemplo estar consumindo essas mensagens naquela parte de data analytics isso seja um processo demorado e eu quero paralelizar essa minha leitura do Kafka então eu posso estar nesse mesmo subscribe aqui criando várias instâncias ou seja eu posso criar um grupo dessas aplicações de data analytics e essas aplicações podem estar paralelizando esse mesmo processo que é o conceito de grupo que o Kafka implementou também né então essas sacadas do Kafka foi tornando ele popular e foi diferenciando ele dos outros brokers que a gente tinha inicialmente um outro fundamento também que eu acho que foi uma sacada boa do Kafka nesse processo o Kafka começou a armazenar a mensagem que a gente colocava aqui nesse tópico então isso permitia que você fizesse o reprocessamento dessas mensagens né então essa mensagem a gente ficava armazenada ali em file system que a gente vai voltar nesse tópico de file system né que isso aí é sempre um caso que um tópico que causa confusão né e ele permitia com que você navegasse de maneira histórica nesses eventos e estivesse reconsumindo ele ali sempre né então por exemplo se eu fosse imagina que eu tô aqui com um tópico que é um feed de notícias por exemplo eu poderia não só tá capturando as últimas notícias mas eu poderia falar assim ah cara eu quero consumir as notícias das últimas três semanas das últimas quatro semanas o que é uma diferença fundamental dos outros brokers que a gente tem a gente não consegue fazer esse tipo de consulta nos eventos que estão sendo armazenados né então isso vai dando uma característica pro Kafka que é exatamente essa ele armazena os eventos assim tem aplicações ele armazena esses eventos guarda essa 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 maneira com que ele guarda pode é parametrizada você define em quanto tempo ou qual o tamanho e permite que outras aplicações estejam não só consumindo esses eventos mas decidindo como que ele consome esses eventos né então assim fundamentalmente o Kafka é bem isso só que a maneira com que esse esquema de partições que eu falei permite o Kafka escalar faz ele ser uma plataforma realmente usada pra grande processamento de dados né então ele acaba sendo muito comum pra casos de uso de de inteligência artificial né por exemplo log aggregation etc ou seja sempre que você tem um volume de dados muito grande você acaba uma arquitetura desse tipo aqui acaba sendo muito útil beleza então assim se você parar pra pensar hoje né hoje em dia não precisa ser uma aplicação muito popular pra necessitar de uma escalabilidade considerável né então se você fizer uma aplicação aí que talvez ela fique viral por alguns dias pronto já talvez fazendo da maneira antiga né porque como que o pessoal fazia assim era um micro serviço fazendo requisições HTTP síncrona para outros micro serviços né então desse jeito realmente fica muito difícil de você ter essa escalabilidade massa e acaba prejudicando o seu desempenho né então se você voltar aqui pra prager do Kafka né vocês lembram que eu falei que ele armazena os dados em file system né aí você fala putz caramba file system né tipo lento pra caramba tal é e a gente veio com essa premissa durante muito tempo né mas o Kafka né se a gente for lá na documentação do stream deixa eu mostrar aqui uma imagenzinha do Kafka que eu queria buscar com vocês você dá uma olhada aí nas entranhas do Kafka como que ele armazena as mensagens né ele armazena as mensagens dentro de uma partição esse carinha que a gente vai eu vou explicar pra vocês mais ou menos de maneira bem rápida que sucinta o que que são esses outros pontos mas eu queria chamar a atenção pra esse ponto particular né tá vendo que ele tá armazenando as mensagens aqui dentro dessa partição e ele armazena essas mensagens de maneira serial dentro né então assim é um formato de log mesmo ele tá sempre fazendo a pendione né e qual que é o ponto pessoal quando a gente tá usando o file system e a gente usa essa estrutura de log né ou seja a gente tá sempre fazendo a pendione ali dentro o sistema o sistema operacional ele funciona muito bem com esse tipo de 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 acesso ao file system né então se você tiver usando um sistema que ele faz a pendione ele tá usando esse load log do file system o sistema operacional sabe como otimizar isso de maneira absurda né então é vou tentar citar um exemplo bem didático se você tem uma máquina vamos supor tem uma máquina local aqui com 32 gigas 64 gigas você vai ver que assim muitas das vezes sua aplicação tá usando ali 20 gigas 16 gigas não sei disso mas você vê que a sua a sua outra memória o restante da sua memória não tá disponível ele tá alocado aí você fala putz mas com que que tá alocando isso né é o tal do do read ahead né ou seja o que que seu sistema operacional tá fazendo quando você tenta ler um bloco ali né ou um dado dentro de uma partição ele traz os blocos à frente à medida que você tem memória disponível entendeu então quando você vai ler esse dado você não tá lendo do file system você já tá lendo ele da memória que é o tal do page cache então na verdade você não tá tirando os dados principalmente os dados quentes né do file system você já tá tirando esses dados diretamente da memória por isso que acaba sendo tão rápido né então tem muita gente que fala assim ah não mas eu acho que tem muita memória aí pro Kafka né mas a pessoa tá olhando pra JVM mas assim o grande sacado não é os dados que tão na na JVM né os dados você tem que olhar pros dados que tão no page cache do sistema operacional porque é isso que vai deixar o seu Kafka muito mais performático em relação se você deixar uma memória pequenininha e ele acessando aquela memória ali de cara beleza até agora pessoal ah acho que não tem uma mensagem aqui no chat beleza tá bom então assim eu vou fazer um Kafka 101 aqui acho que tem 5 minutos só pra balizar todo mundo aí né então assim o Kafka tem uma estrutura bem 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 rapidona dele aqui né é cadê 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 então é muito parecido com aquela imagem lá que vocês falaram né só pra apresentar uns conceitos pra eu falei se vocês entenderam esses conceitos fica muito mais fácil depois vocês montarem a arquitetura de vocês dentro do Kafka né então no Kafka você vai ter o conceito de brokers né que são como máquinas e você vai criar seus tópicos muito provavelmente vocês já estão criando esses tópicos e definindo quantas partições esse tópico vai ter né sendo que quando a gente fala dessas partições é onde serão replicadas é onde serão replicadas as mensagens beleza quando elas chegarem então a partição é onde de fato essas mensagens estão sendo armazenadas mas geralmente pra pra quesitos de tolerância falha né autodisponibilidade você tem vários brokers e por consequência o seu tópico vai ter várias partições e essas partições vão ser replicadas dentro desse broker então imagina que aqui a gente criou um tópico 1 e esse tópico está sendo replicado aí nesses vários brokers beleza então vou criar três tópicos aqui beleza o tópico 1 que tem três partições o tópico 2 que tem três partições e aqui o tópico 3 só tem um então quando você vai ler essas mensagens do Kafka ou produzir essas mensagens do Kafka o Kafka elege um líder então assim você tem sempre uma partição que é a líder e as outras são followers ou seja ela está sendo replicada mas você está lendo e consumindo as mensagens só dessa partição que é líder beleza então esse é um conceito muito importante também pra gente entender então aqui por exemplo eu tenho que o tópico 1 ela está com o líder no broker A o tópico B o líder no broker C e o tópico 3 no broker C então se tiver a disponibilidade do broker C inteiro pessoal o que acontece com o tópico 1 nada ele simplesmente continua servindo as mensagens aqui do 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 broker A com o tópico 2 também nada porque o líder dele estava no broker B mas o tópico 3 ele foi afetado ele está indisponível até que esse broker seja restabelecido você não perdeu mensagens tem muita gente que fala você está tendo perta de mensagens não é bem perta você não está servindo e nem recebendo nada mas você não perdeu quando esse broker restabelecer você vai continuar recebendo e servindo mensagens normalmente beleza então assim se tiver uma outra disponibilidade do broker B agora sim teve um líder afetado aqui e o que vai acontecer é simplesmente ele vai passar esse líder para o tópico 2 e vai estar tudo ok beleza então é assim que o tópico a mensagem chega no CAF que ela chega em uma partição é distribuída para as outras partições e é eleito um líder onde é lido e consumindo esses dados diretamente do B beleza então produzir sempre naquele esquema de append on etc consumir quando você vai consumir uma mensagem do Kafka como eu falei que você pode consultar essa mensagem você pode dizer como que você quer consumir se você quer consumir somente as últimas se você quer consumir a partir de um offset específico então quando você armazena uma mensagem ela recebe um offset está vendo que é a posição que ela está ali dentro dessa sua estrutura de log dentro da partição você fala assim eu quero consumir a mensagem a partir do offset 4 então ela vai vir aqui 4, 5, 6 e vai consumindo nessa hora você pode consumir por exemplo de trás para frente então eu quero consumir 4, 3, 2, 1, 0 por exemplo então depende muito de como o que a sua aplicação quer fazer mas ele te dá a total liberdade para estar navegando nesse stream de eventos que você tem aqui dentro do Kafka beleza mas você para consumir a mensagem do Kafka não é só você chegar com o consumer você tem que ingressar no consumer grupo porque assim para produzir mensagem no Kafka é muito simples você pode ter vários produtos produzindo N produtos que você não vai ter meio que problema nenhum agora para consumir não é tão simples assim você tem algumas limitações então assim por exemplo você vai consumir a mensagem você ingressa no consumer grupo desse aqui e começa a consumir essas mensagens de diferentes partições então se eu tenho um consumer só ele está consumindo essa mensagem de diferentes partições das quatro partições se eu tenho dois consumers dentro do mesmo grupo eu consumo de duas partições para esse consumer e duas partições para esse consumer e assim pessoal só falando quando que a gente tem vários consumidores dentro do mesmo grupo é quando a gente quer fazer paralelismo ou seja eu quero consumir essas mensagens de maneira mais rápida então foi mais ou menos aquele exemplo que eu dei do data analítica imagina que eu tenho lá antes eu tinha uma instância fazendo aquele processamento agora eu quero ter dez instâncias para processar esses eventos mais rápido para você ter essas dez instâncias processando esses eventos mais rápido e não consumir os mesmos eventos tem que estar dentro do mesmo grupo beleza então quando você vai adicionando consumers aqui dentro do mesmo grupo a gente está falando de paralelismo beleza é sempre que a gente quer paralelismo não depende do caso de euro beleza então se tiver três consumers vai ser basicamente isso então assim basicamente aqui a ideia é que consumers não compartilham a mesma partição então isso evita que a gente esteja consumindo o mesmo dado de maneira repetida caso eventuais falha que a gente não vai explorar aqui beleza mas de maneira digamos assim out of the box você não deveria consumir mensagens repetidas dentro desse mesmo se você estiver dentro do mesmo grupo tem uma exceção aqui que é o seguinte se você tiver mais desculpa se você tiver mais consumers aqui então aqui eu tenho quatro partições né pessoal então assim esse design do Kafka traz uma limitação né que é qual se você tiver mais consumers do que partições o que vai acontecer com esse cara aqui ele simplesmente vai ficar offline né esse seu consumidor ele vai ficar parado ele não vai não vai ser entregue nenhum tipo de mensagem pra ele então quando você for definir quantas partições você tem é muito importante você saber que esse é o número máximo de consumers que você vai ter dentro do mesmo grupo beleza tá então assim esse é o resumão né só pra fechar esse resumão vou falar aqui do 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 É um pouco mais complexo que isso. Mas, assim, falando de bem alto nível, é assim que funciona. Beleza? Então, pessoal, se assim, a gente for... Em Anoitxão, o Kafka é essa estrutura. Só que o que aconteceu? Quando você vai fazer o deployment do Kafka em ambientes tradicionais, etc., você geralmente vai abrir os seus terminais lá, vai subir as suas instâncias do Zoom Keeper, né? Parecido com isso aqui, né? Você sobe as suas instâncias do Zoom Keepers, atribui um ID para esse cara, qual é o tipo de autenticação, etc. Depois que isso está pronto, você sobe os seus brokers. Então, o Kafka, pelo menos ainda, né? Está quase saindo aí uma versão do Kafka que não vai depender mais do Zoom Keeper, né? Mas, por enquanto, ainda é assim. Então, você vai ter os seus nós do Kafka em execução e ele vai sincronizar com o Zoom Keeper, né? Então, sendo que você tem... Cada broker desse tem o seu ID certinho que você informa para o Zoom Keeper e ele sobe. Então, assim, você faz esse processo bem manual mesmo, tá, pessoal? Então, você vai lá na CLI, subindo cada um dos brokers, etc. E você vai tentando orquestrar isso tudo. Então, acaba sendo meio difícil, tá? Principalmente a manutenção de um ambiente desse. Imagina que cada célula dessa aqui é uma máquina diferente, beleza? Que tem partições, que tem tópicos, etc. Como a gente estava comentando. Então, qual que foi, assim, qual que é o grande lance, né? Então, assim, por que o Kubernetes entra nessa jogada, né? Qual que é o sentido de ter o Kafka dentro do Kubernetes, né? O Kubernetes, ele tem alguns fundamentos, né? Muito interessantes, por exemplo. E que são genéricos para qualquer aplicação. Então, por exemplo, quando uma aplicação, ela fica indisponível, por padrão, o Kubernetes vai lá e restabelece essa aplicação. Ou seja, ele faz um restart nessa aplicação, né? Então, quando você quer fazer um scaling de uma aplicação, né? Então, é muito simples. Você vai lá no seu replication controller, etc. Clica na setinha e ele escala novos nós essa aplicação. Então, a grande ideia de ter isso dentro do Kubernetes é entregar ao Kafka esses recursos que o Kubernetes tem por design, né? Então, a ideia é tirar proveito de todo, assim, do melhor dos dois mundos, né? A gente continua tendo todos os benefícios do Kafka, mais as capacidades nativas do Kubernetes nesse novo ecossistema, né? Então, assim, por exemplo, como eu tinha falado para vocês, cada nozinho desse aqui, ele tem um storage atrelado a ele, né? Ele está persistindo num disco. Então, o Kubernetes, por padrão, se esse nó sai de uma máquina e vai para outro, você consegue levar esse disco junto. Se você fosse fazer isso usando máquinas virtuais, o trabalho acaba sendo bem maior. Então, o Kubernetes praticamente é para o gameplay, né? Se o Kubernetes vai configurar direitinho, você não vai ter problemas para fazer isso, beleza? Então, como que seria esse casamento aí, né? Então, basicamente, no Kafka, dentro do Kubernetes, né? A gente tem ele sendo provido através do projeto Open Source Streams, né? Então, para quem não conhece, né? Pode vir aqui já visitar essa paginazinha que eu entrei no começo da apresentação. Então, que é exatamente o Kafka dentro do Kubernetes, né? A comunidade é bem legal, tá, pessoal? Bem ativa também. Então, você pode estar vendo aí a melhor forma que você consegue colaborar, tá? Então, tá. Seja escrever no blog post, sendo com código mesmo, né? Seja, enfim. Enfim, tem diversas maneiras de você estar colaborando em documentação. Vou voltar aqui. Então, aqui, por exemplo, pessoal, qual que é a grande sacada, né? Dentro do Kubernetes, existe o Custom Resource Definitions, né? Os Custom Resources, que são recursos customizados, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem um pod dentro do Kubernetes, que a gente tem um serviço, né? O service, do mesmo jeito que a gente tem um router, etc. Um ingress, etc. Tudo isso são resources já definidos pelo Kubernetes. A gente pode criar resources customizados, que são resources criados pela gente mesmo. Então, se eu quiser criar um recurso do tipo Rodrigo lá dentro, eu posso. Então, basicamente, o que foi feito nesse projeto é criar um Custom Resource, né? Um operator aí, que seria o do stringing. Então, foi feito esse operator e, basicamente, criaram definições. Então, a gente vai ver que quando a gente for criar a instância do Kafka, você vai ver que eu tenho uma definição do tipo Kafka agora dentro do Kubernetes. Então, o que eu acho legal é isso. É que através desses Custom Resources, você apresenta para o Kubernetes maneiras de operacionar recursos que não são recursos padrões do Kubernetes, né? Então, aqui no caso, a gente está introduzindo o Kafka para dentro do Kubernetes e está falando assim, ó, sempre que alguém fizer um deployment de um recurso do tipo Kafka, ou um recurso do tipo tópico, ou um recurso do tipo Kafka user, você vai operar dessa maneira aqui. Então, toda essa lógica está escrita aqui dentro do operator, beleza? Então, a gente tem esse Kafka Custom Resource e ele que vai gerenciar, por exemplo, no deployment do Kafka, você sempre tem que fazer o deployment do Zoom Keeper primeiro, depois do Kafka Cluster e depois você cria outros CRDs, né? Que foi o que eu falei, dos tópicos, usuário, etc. Quando você vai fazer, por exemplo, um update nesse cluster, é o operator que faz isso de maneira coordenada. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai falar, bom, eu primeiro atualizo o meu Custom Resource, defini meus Custom Resource, depois eu tenho que ir atualizando cada uma das células do Zoom Keeper, quando elas já estiverem prontas, eu vou começar o rolling deployment ali dentro do Kafka Cluster, etc. E isso vai permitir que eu tenha um deployment sem disponibilidade. Então, tudo isso é a inteligência que é construída aqui dentro desse operator, tá, pessoal? Então, como eu tinha falado para vocês, se vocês fazem o deployment do Kafka de maneira tradicional, assim, diríamos, só aqui nessa definição... Tradicional por hoje, isso aqui. Só aqui nessa definição, vocês teriam que se preocupar com toda a segurança do Zoom Keeper, com toda a segurança dos Kafka Brokers, né? Ou seja, como que os produtos e o consuma se configurariam aqui, como que essas instâncias do Zoom Keeper se comunicariam entre si, como que o Zoom Keeper se fala com o Kafka, e como que o Kafka fala com os próprios nós do Kafka, né? Então, são praticamente cinco pontos aí que você teria que configurar de somente de segurança. Então, nisso, você pode definir se é excesso, se é plain text, etc. Depende da maneira, se vai ser certificado digital, etc. Beleza? Então, desculpa pela introdução super demorada, né? Já fui mais da metade do meu tempo. Então, vamos... Vamos à obra aqui, né? Eu vou mostrar para vocês isso na prática, né? Como que a gente faria aí para estar, por exemplo, provisionando um... Um cluster Kafka desse e algumas operações básicas que a gente faria aí dentro dele. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um namespace aqui dentro do OpenShift, beleza? Então, aqui eu venho e vou criar um namespace chamado KafkaDem. Então, agora que a gente tem um espaço separadinho aí para a gente, né? Eu gosto de falar que é um quartinho aqui dentro do OpenShift, a gente consegue criar nossas próprias coisas, distanciar nossas próprias coisas. Então, o primeiro ponto é a gente instalar o operator do Streams. Lembra do custom resource que a gente falou lá? Então, a gente instala isso através do operator hub, né? Então, eu estou aqui no meu Kubernetes, no meu OpenShift, vou vir aqui no meu operator hub e vou instanciar através do... desse meu operator hub, que é um catálogo de operators, beleza? E o Streams é um operator. Então, eu venho aqui, falo que sim. Aí, ele me dá um detalhamento básico do projeto, né? Onde eu encontro mais informações, as últimas features, etc. Eu gosto sempre de dar uma linha nesse aqui que mostra um resumo legal das últimas versões. Então, faço um install, ele me pergunta qual que é o canal, né? Que eu quero a última versão estável, tá bom pra mim. E eu quero instalar só nesse namespace que a gente está brincando aqui, que é o KafkaDem. Tem como instalar ele cluster-wide, né? No cluster inteiro. Então, basicamente, o que ele está fazendo é fazendo a instalação do operator, né? Uma vez que a gente tiver o operator instalado, aí sim a gente consegue criar as nossas definições, né? Por exemplo, criar um Kafka cluster, criar um tópico, criar um usuário, etc., como a gente estava falando antes, né? Então, o operator, ele fica o tempo inteiro, né? O operator é ciclo, que ele fica vendo qual que é o que você... O que que é que você definiu contra o que que está em execução. E ele sempre fica reconciliando isso, né? Então, esse é o grande papel do operator aqui. Deixa eu ver se tem alguma mensagem no chat, por enquanto. Acho que... Ah, agora eu achei o chat. Eu estava vendo o chat errado, tem uma opção. Beleza. Vou voltar aqui para o nosso OpenShift. Então, beleza. A gente tem um operator aqui, ele está instalado. Eu vou mudar para essa perspectiva de developer, que é uma perspectiva um pouco mais amigável para a gente. E vou agora fazer o deployment do meu custom resource definition, lembra? Então, para fazer isso, eu venho aqui em adicionar. Eu falo que é um recurso que é baseado no operator. E aqui ele me dá várias. Eu quero esse Kafka aqui, está vendo? Então, exatamente, eu quero fazer o deployment de um cluster Kafka. Eu simplesmente preciso clicar aqui, criar em create. Ele vai me dar duas opções agora, que é como criar usando uma estrutura de formulário, né? Tem gente que prefere ir preenchendo a formulário. E tem gente que prefere ir direto em uma estrutura tipo o YAML, né? Então, o YAML é legal quando você já tem ele definido. Por exemplo, você só vem aqui e cola esse YAML diretamente. Fala, ah, eu tenho já tudo definido aqui e vou simplesmente colar. Mas vamos comentar alguma coisa. Eu não vou passar por esse form view, não, tá, pessoal? Eu vou vir aqui direto no YAML, pode ser? Então, aqui eu tenho o K em Kafka. Então, lembra que eu falei que por padrão não existe esse K em Kafka no Kubernetes, né? Então, graças aí ao nosso operator agora, o Kubernetes entende o que é um objeto Kafka, beleza? Então, aqui o nome, né? Que eu dei para ele. Aqui, qual que é o meu fator de replicação, né? Vou colocar três. Não vou passar por todos aqui, porque tomaria muito tempo. Mas, basicamente, lembra aquelas autenticações que eu falei para vocês, que são mais ou menos uns cinco que a gente define ali entre os brokers, entre os Zoolkeepers, etc. Eles meio que já vêm definidos aqui para a gente um já usando o TLS, né? Para as aplicações, etc. Então, isso é bem interessante porque economiza bastante tempo da gente, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo um deployment de um Kafka aqui com um clique de botão. A gente não definiu nada. Eu só estou mostrando para vocês aqui, né? Então, ele já está fazendo com autodisponibilidade, né? Com três réplicas. Storage. Eu estou fazendo ephemeral, né? Para o título de demo aqui, mas eu poderia estar usando qualquer tipo de storage que eu quisesse aqui. E o Zookeeper também. Eu estou fazendo um deployment dele com três réplicas, beleza? Então, eu vou vir aqui, create. E a partir desse momento, a gente fez a criação de um CRD, tá? Que é a definição do Kafka em si. Então, ele vai fazer aquela execução da ordem que a gente tinha visto lá atrás, pessoal. Que é o quê? Bom, eu faço o provisionamento do meu custom resource, né? A partir do momento que eu faço o provisionamento do meu custom resource, eu vou fazer o provisionamento do Zookeepers. Lembra que a gente colocou três instâncias lá? E o Zookeepers precisam estar disponíveis primeiros que os capital brokers? Então, ele vai, faz o deployment do Zookeeper. Uma vez que o Zookeeper está pronto, tá vendo? Com o azulzinho aqui, com o azul mais escuro, né? Quer dizer que ele já está pronto para receber requisições. Agora, ele começa o provisionamento dos brokers em si, né? Que é onde reside os tópicos, as mensagens e etc. Então, eu vou esperar aqui um pouquinho do deployment. Finalmente, terminando. Então, beleza. Aqui eu tenho, então, meu Zookeeper, né? Instanciado. O Kafka Broker também está deployado e etc. E o legal, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. Aqui a gente já tem a nossa estrutura, né? Que ele está só deployando o restante daqueles custom resource que eu tinha recomendado para vocês. O tópicos, os usuários e etc. Mas aqui eu já tenho toda a estrutura do Kubernetes funcionando, né? Então, assim, isso que eu acho fenomenal, né? Por exemplo, eu posso vir aqui já na parte de monitoramento e ver como é que está o uso de... Ainda está... Ainda não pegou, né? Mas deixa eu ver se pegou desse aqui. Que está muito fresco, né? Ah, esse aqui já está um pouquinho melhor. Deixa eu ver se a gente já tem alguma métrica aqui. Ó, aqui está começando a capturar, entendeu? Então, assim, a gente já tem informações de uso de memória. Aqui ainda não, porque está muito recente, mas ainda só não está pintado, tá vendo? Então, a gente consegue ver quanto de CPU está usando, banda, transmissão de pacotes, bandas, etc. E nada disso é do Kafka. Tudo isso é do Kubernetes, né? Então, assim, é uma das grandes vantagens que eu acho. Por exemplo, você vir aqui nessa instância. Bom, o que acontece, por exemplo, se essa minha instância aqui sofreu um crash, por exemplo? Então, eu vim aqui e vou deletar esse pod, por exemplo. Então, ah, essa minha instância caiu. Não sei, sofreu uma interrupção lá. Teve um GC que ferrou lá. Alguém teve que ir lá e reiniciar. Então, automaticamente, o Kubernetes vai lá e vai reconciliar esse pod, né? Ou seja, vai reprovisionar ele, já levando storage, tudo bonitinho aí do gente que a gente já conhece para nossas aplicações, né? Então, é a gente aproveitar do melhor que o Kubernetes tem para oferecer. Então, eu costumo falar que é o casamento dos dois mundos, né? Então, a gente tem a extração aí do melhor dos dois. Beleza, enquanto ele reconciliar aqui, eu vou mostrar uma outra coisa, que é, por exemplo, ah, se a gente quisesse, em vez de ter três casas, a gente ter cinco, né? Cara, acaba que é muito simples, né? Porque, assim, primeiro a gente fez o deployment do Kafka praticamente com um clique de botão, né? Então, não teve trabalho para fazer. A gente pode vir aqui nesse cara e editar aquele mesmo resource definente que a gente fez. A gente pode simplesmente estar vindo aqui e falando assim, ó, aqui no ZooKeep eu tenho três réplicas. Aqui para os meus brokers eu tenho três também. Então, em vez de três agora, eu quero cinco. E, o que que a gente saiu? E, automaticamente, o Kafka vai estar cuidando de fazer esse auto-scaling desses nossos recursos aí para cinco pods. Demorando um pouquinho aqui, mas ele vai desenrolar. Ele está criando aquela outra instância. Beleza, então, assim, para a gente não perder tempo, ele vai, eu acho que ele vai criar a cinco lá. Tem, às vezes, tem um pequeno probleminha que quando, por exemplo, como eu deletei uma instância, ele vai falar que aquela não é a última versão do arquivo que eu estava alterando, tá? Então, pode ter um pequeno probleminha. Mas vamos seguir com a demo porque a gente tem muito pouco tempo, beleza? Então, eu vou pegar uma aplicaçãozinha aqui que eu tenho também, que eu acho bem didática para a gente estar fazendo um deployment aqui, beleza? Então, basicamente, agora eu posso vir aqui no meu console. Vocês estão vendo o meu console? Está pequena a letra. Deixa eu ver aqui. Ó, kubectl. Get Kafka menos Kafka demo. Então, agora eu estou listando o recurso Kafka que eu tenho dentro desse meu Kafka demo aqui, né? Então, como eu estava mostrando para vocês, eu poderia vir aqui e estar fazendo o que eu estou dizendo. Kubectl. Kubectl. Que era a mesma operação que eu fiz via interface, eu poderia estar fazendo por aqui, tá vendo? Então, se eu procurar aqui quantos... Ó, está cinco réplicas aqui mesmo. Então, ele está se resolvendo desse crash aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas ele está tentando se resolver. E assim que ele conseguir, ele vai escalar isso aí para cinco, né? Mas, beleza, sem perder tempo, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um deployment de uma aplicação. Ele está num estado meio estranho aqui, né? Que ele não está conseguindo desenrolar ali, mas, infelizmente, a gente não tem tempo para ficar esperando. Eu vou fazer o deployment e vamos torcer para que funcione. Beleza? Então, assim, pessoal. Na verdade, antes eu queria fazer alguns testes. Então, aqui, por exemplo, eu posso... Agora que eu tenho o meu cluster provisionado, eu posso estar criando um tópico, por exemplo. Então, está vendo que já tem alguns tópicos que o Kafka cria por padrão para fazer a gerência de offset, etc. Mas, se eu quisesse criar um tópico novo, por exemplo, eu poderia fazer diretamente aqui também pela interface. Eu posso fazer aqui diretamente pulando o IML, ou eu posso vir aqui no mesmo esquema que a gente fez. Então, vira padrão, né? Eu vim aqui, procuro pelo operator, procuro, por exemplo, a estrutura Kafka tópico, está vendo? Então, agora eu vou fazer o deployment de um Kafka. Agora, diferente daquela estrutura de IML que eu tinha usado, eu vou usar a estrutura de form aqui. Então, eu vou colocar aqui que eu vou fazer o deployment do first topic. Beleza? Eu vou colocar três partições. Ficar duas lá, tem uma em Fago, né? Vou tentar fazer dar certo aqui para a gente terminar. Aí, ó. Viu lá que eu falei? Ele fica tentando, né? O legal do Kubernetes é isso. Como eu falei que o operator fica reconciliando, né? Então, ele fica escutando, fica escutando, tentando resolver aquilo, tentando resolver. Quando ele resolve, vai embora. Então, ele resolveu aquela instância que estava em falha e aí escalou para cinco instâncias. Beleza? E agora, se eu vir aqui na minha lista de tópicos, eu tenho o meu first topic também criado. Então, já está pronto para receber mensais, né? Para quem é mais raiz, né? Você pode estar fazendo a gerência do Kafka pela linha de comando, como você fazia no Kafka tradicional lá, né? Então, por exemplo. Aqui, basicamente, o que eu estou fazendo é o que? Entrando no meu namespace, né? Que é o Kafka demo. Pegando o meu... Deixa eu acertar aqui, ó. As minhas variáveis de ambiente, perdão. Estou acertando algumas variáveis de ambiente para ficar mais fácil aqui a nossa linha de comando, senão o comando fica muito longo, beleza? Então, por exemplo, eu posso listar os tópicos da maneira que eu faço no Kafka tradicional, usando os binários lá do Kafka, beleza? Então, aqui eu estou fazendo o que? Estou executando dentro do pod meu, que é o pod do Kafka mesmo. Estou executando um binário que se chama Kafka Topics, onde eu peço para ele listar a minha estrutura de tópicos. Então, está vendo que ele listou aqui o meu first topic? Você vai falar, mas eu prefiro criar o tópico na mão. Não tem problema. Aqui, ó, gente. Vamos fazer a criação de um segundo tópico. By hand aqui, beleza? Vamos fazer a criação de um segundo tópico.